Tem um livro que não tem nada a ver, é bem conhecido até assim, mas acho que o tema é bem legal para as pessoas ampliarem. O que chama É Os Deus dos Astronautas. Fashion Nugget do Cake. Aqui da Terra eu não conheço muitos, mas em Salvador eu posso falar da Maglore, da Quarteto de Cinco, Swinga, N.A. Maloca, né? Que são bandas que fazem um cenário por lá. Eu indico um artista brasileiro chamado Fruin, que toca com galera de São Paulo. É um trabalho bastante consistente, bem legal, assim, swingado, é gostoso. Você está ouvindo agora, recentemente, vindo no ônibus e escutando o som e observando mais os detalhes do CD. E é muito rico, a gente, a gente, vai ser bacana, Furuin. Eu indico, cara, um disco que a gente teve o prazer e a honra de participar, até porque foi uma celebração da história de um cara que tem um grande nome na cena musical, que é o Guilherme Herantes. O nome do disco que é A Cara e o Coração, foi uma coletânea gravada no estúdio Costa do Sapo e interpretada por Nóis do Círculo e por várias bandas de Salvador para comemorar a história desse cara que dispensa comentários. Caio o coração, bom no círculo, é isso aí.